Hoje eu saio de casa cruzando meus leitos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Ô rosa, diz! Ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meus leitos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Vem cerveja aí E tá gelada? Em nome de cast e produções LG Produções Tem cerveja aí É o rei da serença O pipoco dos maredões Carreta pitbull Chama na bota, vai E eu sei Que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o rei da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida É o rei da serença É o rei da serença, menino O pipoco dos maredões Tem cerveja aí E eu sei Que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o rei da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Pode beber Mas beba com sentimento, papá Puxa, amiguinhos Tem cerveja aí? E... Tá gelada? Martins Divulgações É o rei da serença, menino O pipoco dos maredões Tem cerveja aí? Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto Mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é questão de prioridade E eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse se rodava essa cidade Com duas alianças no dedo Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não acaba o namorado dela Alô, tal licença Tem cerveja aí? Tá gelada? Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto, mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse, você rodava essa cidade Com duas alianças no dedo Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela É o rei da seresta, o fenômeno dos paredões Pra galera que come água aqui dentro A tia Coval Martins Divulgações Pra minha galera de Porto Seguro Minha galera de Onápolis, alô Itabura Alô Vitória da Conquista Minha galera de Léus Tem cerveja aí, mamãe? É o rei da seresta, vai! Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ai, dá, tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Foi balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Foi balde Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Meu passando é o Emerson O homem apaixonado não segue fome Só sente e segue, mamãe É o Rita Seresta O pipoco dos paredões Pra galera apaixonada, né? Martins Divogaçóris Atire, covarde Paredão patulino Chama a bota, vai S3 mais Empurra o Rita Seresta, vai Tem cerveja aí Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Tem cerveja aí Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É o rei da seresta? É nessa hora que cê vai sair Queria ser o seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, da voz E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto E mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morre Cão que late não morre Cão que late não morre Apareceu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morre Cão que late não morre Alcione Paredão Meu parceiro e o baiano Alô, Nato Dias Minha galera de Léus Tem cerveja aí, mamãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau